Hoje, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Essa mensagem é dirigida para as mulheres brasileiras, no sentido de dizer a elas que nós precisamos exigir e lutar pelo respeito às mulheres em todas as etapas da nossa vida. Enquanto diretora do departamento, sinto-me bastante confortável em estar falando para vocês, mulheres. Visto que, ao longo da minha carreira profissional, que lá se vão mais de 30 anos, sempre fui uma cuidadora de mulheres. E hoje, neste lugar, no Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS, nós continuamos cuidando das mulheres, das mulheres excluídas, daquelas mulheres que são as mais vulneráveis à infecção pelo HIV e pela sífilis e outras ISTs. São as mulheres profissionais do sexo, que não têm sua profissão reconhecida. São as mulheres trans barbaramente assassinadas. São as mulheres usuárias de drogas. São as mulheres vivendo com HIV. e que, hoje, o que mais mata é o preconceito e a discriminação que elas sofrem. Então, são dessas mulheres excluídas que nós, do departamento, junto com todas as mulheres que também são funcionárias desse departamento, cuidamos e queremos, cada vez mais, a inclusão delas numa sociedade mais justa e que respeite sem estigma e preconceito. Somos muitas, somos diversas. Juntas, nos protegemos.